Item 9, processo 48.525.15, 2003.29. Homologação dos valores da curva do custo de déficit de energia elétrica para 2015. Diretor-relator, doutor André Biptoni. O artigo 2º da resolução 682 de 2003, definiu que a curva do custo do déficit de energia elétrica, de que trata uma resolução da GCE, de número 109, de 2002, deve ser atualizada pela variação do IGPDI para o período de 12 meses, tomando-se como base o mês de novembro de 2002, de modo a ser adotada para determinação dos preços do mercado de curto prazo entre a primeira e a última semana operativa de preço de cada ano. A Lei nº 10.848, de 2004, estabeleceu em seu artigo 1º do parágrafo 4º que o custo do déficit de energia elétrica deve ser levado em consideração na operação do Sistema Interligado Nacional. E a resolução homologatória 16.67, de 2013, homologou os valores, então, que foram praticados no ano 2014. Em 5 de dezembro, a Sistema emitiu a nota técnica 125, propondo a atualização dessa curva para o ano de 2015. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação dos valores de curvas de déficit para o ano de 2015, matéria prevista na lei, no artigo 1º da Lei nº 10.848. A procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade. Entende que a proposta está em condição de ser deliberada pela adiadoria. A atualização da curva de custos do déficit está prevista na resolução 0.682, de 2003. A variação do IGPDI entre os meses de novembro de 2013 e novembro de 2014 foi de 4,10%, e os valores são corrigidos pelo IGPDI. E nesses termos, então, apenas aplicou-se o IGPDI nos valores de 2013. Então, para o patamar de redução de carga de 0 a 5%, o que foi praticado em 2014 era R$ 1.364,42. Esse valor, então, para 2015 atualizado, conforme a norma, passa para R$ 1.420,34. Então, toda vez que o custo do déficit chegar a R$ 1.420,34, sugere uma redução de carga entre 0 e 5%. Entre 5% e 10%, o novo patamar será de R$ 3.064,15. Quando o custo do déficit alcança R$ 6.403,81, sugere-se, então, uma redução de carga entre 10% e 20%. E acima de 20% para o custo do déficit de R$ 7.276,40. O valor anterior era 4,10% menor, R$ 6.989,90. Então, esses são os novos valores do custo do déficit para 2015. As atualizações propostas para a curva do custo do déficit estão de acordo com o previsto na resolução 682-2003, o motivo pelo qual devem ser homologados. E, diante do exposto, considerando que o custo do processo, voto pela aprovação de resolução homologatória, com um anexo, que atualiza a curva do custo do déficit de energia elétrica para 2015, é o voto. A propósito desse item aqui, da mesma forma que no PLD a gente utilizava uma avaliação do GPDI, evidentemente isso pode, ao longo de um determinado período, gerar uma distorção. Então, de forma, eu acho até importante, na semana passada nós participamos, né, Tiago, com a apresentação de um P&D estratégico, uma participação de concessionários, universidades, e que faz uma... a proposta é fazer uma avaliação do custo do déficit. Quer dizer, considerando outros elementos, eu acho que vai, certamente, dar uma... certamente no ano de 2015, né, só em 2015, basicamente em 2015, a gente vai ter a oportunidade de analisar isso aí, e, consequentemente, verificar se essa avaliação, simplesmente corrigindo pelo GPDI, está adequada, ou se precisaria fazer algum ajuste na metodologia. Isso é uma demanda antiga. A ANEL já abriu uma chamada pública para a realização desse P&D estratégico, a gente deu vazio, depois, fruto de novas interações, nós abrimos recentemente, e aí esse trabalho agora começou a ser desenvolvido por um grupo que se apresentou interessado, né, no desenvolvimento desse estudo. Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela aprovação da resolução homologatória com anexo que atualiza a curva de custo déficit de energia elétrica para 2015. Próximo item.